oi oi pessoal tudo bem mais um vídeo aqui pra vocês falando do youtube de algumas configurações eu quero ver vocês ganhar dinheiro aqui no canal quero que vocês crie um canal bem legal e ganha bastante dinheiro então vamos lá vamos falar hoje de marca d'água tá você vai clicar aqui você vamos supor que você já criou seu canal que você já cadastrou sua conta adsense que já guardou aprovação já está tudo prontinho aí você vai clicar aqui em canal pra que pra você criar uma marca d'água para os seus vídeos tá vendo aqui ó brand brand é marca lembra que eu falei no outro vídeo pra quem não assistiu eu vou deixar um link aí do outro vídeo ensinando como criar um canal falando sobre marca etc e tal tá o brand que a marca d'água você pode adicionar que aplicando adicionar uma marca d'água porque isso porque geralmente é quando você cria um vídeo muito bom muito bonito com a imagem muito 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 bonita com alta resolução geralmente as pessoas querem copiar seu vídeo pega seu vídeo aí posta no canal dele ou dela e começa a ganhar dinheiro em cima do seu trabalho do seu vídeo da sua criação né da sua criatividade então é interessante você criar uma marca d'água para ninguém ficar pegando seus vídeos entendeu então você cria aqui ó adicione uma marca d'água aí aqui ó tá vendo que você tem que ter é igual esse do meio aqui ou da direita então vamos escolher um arquivo eu vou colocar aqui escolher arquivo imagens imagens eu vou colocar uma foto minha vou colocar essa foto aqui ela tá muito boa vou colocar lá vamos ver se ela vai aceitar clico em salvar marca d'água enviada por você salvar pronto tá vendo esse campo aqui de cima horário início personalizado você pode tanto colocar só no início personalizar o vídeo a marca d'água no vídeo ou colocar no final ou no vídeo completo você clicar completo e atualizar automaticamente a sua marca d'água vai ficar no teu vídeo todo vídeo que você postar vai ter sua carinha aqui ó aqui parece está muito grande mas na verdade não vai ficar pequeno tava ficar o vídeo vai preencher a tela toda e você vai ter a marca d'água bem aqui no cantinho tá aí você não precisa criar outra marca d'água no editor agora se você pretende criar uma marca d'água no editor do lado esquerdo uma marca d'água maior com texto uma coisa diferente gente então você vai remover essa marca d'água daqui eu vou clicar em remover vou tirar daqui porque porque não tem é não tem lógica você criar duas marcas d'água uma do lado direito e outra do lado esquerdo basta uma marca d'água só que já fica legal tá um detalhe importante quando você criar uma marca d'água no editor é com texto o nome nome do teu canal tenta não colocar isso no meio do vídeo porque tem gente que coloca lá no meio do vídeo foi feio aí a pessoa vai assistir o vídeo a marca d'água está lá no meio fica muito feio tá ou você coloca do lado esquerdo no canto inferior do lado esquerdo você coloca do lado direito tá mas nunca coloca grandão no meio que acaba com o teu vídeo detona teu vídeo fica muito feio tá bom então é isso marca d'água bem fácil bem simples de fazer e se vocês quiserem aprender a fazer marca d'água no editor eu vou ensinar aqui no canal como fazer isso no editor o editor que eu uso eu tenho dois a na verdade eu utilizo o momave que eu acho muito bom e utilizo também onde chefe mora tá utiliza a versão paga eu paguei 200 reais faz um ano atrás só que é pra sempre é definitivo não tem renovação não tem que ficar pagando todo mês paguei uma vez só e tô estou com o programa o resto da vida tá o tempo indeterminado o momave também só como mapa paguei mais barato paguei 75 reais também para o resto da vida uma vez só uma única vez é a diferença que eu acho desses dois editores do momave e do fio mora é que assim o que tem um não tem no outro tá por exemplo esse negócio de de marca d'água de colocar fotinha é em um vídeo que nem vou mostrar aqui no canal aqui ó eu tenho um outro canal regina ferreira 4 vocês têm uma idéia do que eu tô falando tá é esse canal mesmo aqui ó eu tenho vídeos lá com a minha marca d'água que são vídeos que tem a minha foto ao lado tá deixa eu ver aqui um vídeo deixa eu ver aqui esse aqui ó que tenha vou colocar mudo aqui porque senão vai dar direito de procurar por causa da música ó é tá vendo aqui ó eu coloquei uma marca d'água aqui ó com texto só aqui do lado esquerdo tá vendo regina ferreira 4 porque que eu coloquei aqui do lado esquerdo até esqueci que o youtube já criou uma pra mim aqui ó depois eu vou arrumar esse vídeo bom porque eu criei aqui só o texto e não a foto porque eu fiz isso no momave o momave ele não permite você colocar a foto aqui ó do lado do texto a não ser que você compre aquele mais caro pacote top que custa 174 reais aí você tem a opção da foto como o meu é o intermediário paguei 74 reais eu não tenho a opção de colocar a foto tá mas mas você tem a opção de de fazer isso no fio mora o fio mora dá pra você colocar a foto tá a foto que eu tô falando é isso aqui eu vou pegar um vídeo que tem a foto para vocês terem uma ideia do que eu tô falando tá deixa eu pegar esse aqui eu acho que esse aqui tá eu acho que esse aqui tem a foto se eu não me engano aqui ó tá vendo a minha foto aqui do lado é isso que eu tô falando ó a foto deixa eu aumentar a tela aqui ó a foto e meu nome aqui ó tá vendo isto eu fiz no fio mora o fio mora dá pra colocar foto e na versão naquela versão que eu falei que eu paguei 200 reais uma única vez e só tem esse preço aí não tem nem mais barato nem mais caro então assim quando eu quero colocar a marca d'água com a minha foto eu vou lá no fio mora fazer um vídeo lá a gente tá o vídeo lá quando eu quero fazer só o nome só às vezes eu quero melhorar a imagem do vídeo eu vou no por quê porque o momave ele tem um recurso muito legal de melhorar a imagem às vezes você está com o vídeo muito apagado sem cor sem vida e aí você vai lá no e aí você vai lá no momave e melhora a qualidade deste vídeo tá então é bem legal bem interessante isso o momave além de melhorar a qualidade do vídeo ele tem outros recursos que o fio mora não tem por exemplo aquele recurso de eu não sei se vocês já ouviram falar no chroma key chroma key né chroma key que é aquele pano verde atrás que eu também vou explicar aqui no canal o momave ele faz com mais perfeição do que o fio mora o fio mora só tem uma cor lá então se o pano tivesse em iluminação pronto acaba com a tua filmagem o momave mesmo que você filmar um pouco a iluminação você tem como melhorar a iluminação no próprio editor é muito bacana eu gostei bastante do momave é um único ponto a desejar no momave é que não dá para colocar a marca d'água com a foto tá então é isso que eu não gostei mas o resto o momave é muito bom eu dou uma nota muito boa para o editor bom tem pessoas editando aqui pelo próprio youtube eu nunca editei pelo youtube tá tem alguns que falam bem outros falam mal eu não posso dizer nada porque eu nunca eu nunca editei vídeo pelo youtube eu nem sei como que é eu sempre uso o meu editor normal tá bom gente para o vídeo não ficar muito longo eu vou fazer um próximo vídeo explicando mais coisas aí pra vocês dando mais dicas tá espero que vocês tenham gostado aí da dica da marca d'água que a gente se encontra no próximo vídeo eu agradeço a atenção a curtida o like aí no vídeo se caso você gostou se não gostou poder ajudar também eu agradeço tá que o like ajuda bastante faz subir bastante o canal porque aí sai lá no muralzinho para outras pessoas verem também tá muito obrigada se inscreva no canal aperte o sino para receber novos vídeos e a gente se encontra no próximo vídeo um beijo gente tchau até a próxima